e agora a gente saiu do nosso quarto já tomamos café ali e vamos para o parque aquático nono pra onde a gente vai agora noa isso é um cavalo pra onde a gente vai conta pra mim no parque então tá olha a empolgação desse cavalo calma nono assim você vai chegar cansado já lá no parque e vai ter muita coisa para fazer lá sabe que tem lá escorregador de água e tem boia para gente entrar na piscina tem boia tem uma boia bem grandona para gente entrar na piscina uma azul e uma amarela tá bom eu vou escolher a amarela então é porque você já vai escolher a azul né pronto você falou que tinha um dinossauro bem aqui então cadê o dinossauro tem um dinossauro eu já tô vendo ó o esqueleto dele bem ali ó o parque já tá ali atrás então galera vocês querem ver o nono no parque quer mostrar pessoal nono eu quero ir lá no dinossauro primeiro lá no dinossauro primeiro então vamos partiu e chegamos aqui a entrada do parque olha ali o esqueleto do dinossauro que eu te falei ó aqui a entrada do parque e aí vamos entrar vai ser divertido né vai ser muito divertido é aqui mesmo aquilo é parece aí são os corais os corais marinhos ó porque aqui é um parque aquático não é um é uma é uma árvore é uma árvore para o dinossauro comer vamos descobrir lá dentro então partiu o mamu tá colocando a pulseirinha dele não 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 me espera me espera tô chegando uau gente a gente entrou no parque aqui nossas pulseirinhas de parque aquaparque aqua parque Vinhas são corais isso são corais você já tá com fome nono caraca olha quanta coisa legal nonna e meio e olha quanta coisa legal olha boia a boia amarela que a gente falou lembra Quer a boia azul? Vamos procurar Lá vem uma azul, está vindo uma azul ali Olha o menino que está vindo nela Cuidado, cuidado Olha o tubarão aí Vamos logo pegar a nossa então Para a gente ir Partiu Nossa, é grande Já cansei Vamos voltar? Embora, já cansei Já cansado filho? Noa Olha o balde que cai água ali Olha o balde que cai água ali Ele está enchendo Olha que legal Olha o tamanho Quanta coisa legal para a gente fazer Acompanha tudo aí Já deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho Para curtir com a gente Esse dia O que a gente vai fazer agora? Pegar a boia Vamos pegar a boia então Vamos lá Gente, olha que legal Isso aqui Só recapitulando A gente está no Aquapark Aqui em Pratagi Maceió O Nonô já está ali na água Olha Se divertindo com a mamãe Isso é muito legal A gente vai já pegar a nossa boia Para curtir ali As piscinas Os passeios O Nonô Vou mostrar para vocês Olha ali O Nonô Já está curtindo aqui Já está curtindo aqui O baldinho Vai cair Vai cair Vai cair É o Está gelado Está gelado Vai cair Aquapark Um Dois Está ficando cheio Vai cair para o outro lado Caiu para o outro lado E agora já chega de ficar falando Vamos entrar também Bateu Bateu Olha Não vai pegar Está gelado Vamos entrar Lula, você vai de novo Espera, é um, é dois, é três e vai Esse Lula é muito corajoso Vocês tem coragem também? Tem vários aqui, grandes Tem uns maiores que o outro Vamos no desafio do chuveirinho Aquele ali Olha lá, tem que passar por ele Tem que se molhar, você consegue? Quero ver isso, ó Lá vai É um Espera, espera chegar a nossa vez Olha como é que tem que fazer, ó Eita Jogaram água na gente Lá vai Um, dois, três e Valendo, vai Ei, o que você achou? Ei, você se molhou Eu falei que era o desafio sem se molhar É só um, dois, três? Olha só uh, dois, três e Olha só um É só um É só um Eutido, assim quando é Lula Eu não quero o seu Ou já Nós não estou Eita, a gente vai entrando naquela boca. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita.